consultar e solicitar a devolução de valores a receber. Toca ali em iniciar, ele vai trazer essa tela, cuidado com golpes, você lê e depois tecla fechar. Quer saber se tem valores a receber? Toca lá no botãozinho que vai estar aí na tela do teu celular ou do teu computador, se você acessar pelo computador, tanto faz, tá? Computador, tablet, celular, consulte valores a receber. E aí agora é muito simples, você vai preencher o seu CPF, você vai preencher a sua data de nascimento e você vai colocar esses caracterizinhos que aparecem aqui, que é bem ruimzinho de ver. Eu mesmo tive que fazer umas 3, 4 vezes para dar certo. Uau! O CPF pesquisado tem valores a receber. Você precisa ter uma conta GOVBR. Então, show de bola. A gente vai tocar aqui em acessar o SVR e em seguida você vai direcionar os valores para a sua conta. Fácil, simples, desse jeito. Vai lá, faz o procedimento, volta aqui, me conta se deu certo e compartilha esse vídeo com todo mundo porque isso aqui é um conteúdo que todo mundo tem que saber. Pode ter dinheiro esquecido seu, dos seus amigos lá no banco e as pessoas não estão sabendo. Então, aproveita para curtir e compartilhar. Tchau, tchau.